Cara, eu fui totalmente, tipo, despretencioso. Eu não tinha noção de que eu ia chegar lá e ganhar. E cheguei e deu certo. E, cara, na hora que, tipo assim, chamaram o meu nome, sabe? Chamaram o Lucas Pinheiro, do Lucas Pinheiro. Pinheiro, é. Mano, eu olhei aquele negócio e falei, não acredito, I don't... Aí eu falei assim, eu falei, mano, quero esporrar da minha vida. Tem vídeo disso? Aquela cena, tem? Tem? Tá no YouTube. Eu vou ver depois. Cinco anos atrás, não, velho? Tá de GoPro, você vai ver um pingo assim. Nossa! É horrível. Mas dá pra ver. Onde foi a primeira? Foi em Flórida mesmo? Foi em Palm Beach. Ah, Palm Beach. E aí foi o que aconteceu que fez, literalmente, com que eu começasse a pensar na WBFF. Mas a gente ia chegar lá. É, é, vamos chegar lá. Aí, cara, eu competi e qualifiquei pra nacional, né? Porra, top, nacional é pro qualifier, né? Da Procard. Sim. Mas aí o que acontece, eu não era cidadão, não podia fazer pro. Não podia virar pro nacional nos Estados Unidos. Mas você já pensava nisso de pro e tal, já? Cara, na hora eu comecei a pensar, porque eu falei, mano, eu quero fazer isso pra sempre, né? Sim. Eu gostei muito, apaixonei no bagulho. Eu falei, então o que eu tenho que fazer pra conseguir evoluir? Legal. Aí eu falei, tá, eu vou fazer outro pro, outro National Qualifier, já ganhei um. Mas aí eu falei, tá, deixa eu pensar o que eu faço então. Então eu falei, porra, eu vou tentar competir no Brasil. E aí eu vim pro Brasil competir, mano. Nossa, que doideira. Você subiu em qual? Minha segunda competição foi no Brasil, eu fiz o Paraense, lá em Belém, na minha cidade. Isso tem quatro anos e pouco, velho. Foi minha segunda competição ali. Emendei na primeira competição, continuei em preparação, resumindo, subi uma bosta. Mas eu tava, tipo assim, bem volumoso. Eu era, tipo assim, do palco ali, eu era um dos que tinha maior volume. Só que eu não tava tão seco. E a galera tava muito seca, mano, muito seco. O pessoal tava bem, tipo, eu não subi bem, sabe? Tava mal, tava mal da cabeça. Horrível, horrível o negócio, né? E aí, cara, chegamos lá no dia da competição. Infelizmente, na época, não tinha uma boa estrutura, né? A gente fez lá o Paraense, tava bem ruim. O pessoal que competiu sabe, a galera falou na época, teve um atraso de oito horas a competição, velho. Oito horas do horário, que era pra gente subir pro horário que a gente subiu de fato. E aí, dali, eu fiquei em quarto lugar. Não qualifiquei pro brasileiro, né? Por uma colocação que precisava ficar em terceiro, era a minha intenção, né? Eu falei, tá, então o que que eu faço? Vou voltar aqui pro Brasil pra competir? Mão investimento, é passagem, é uma viagem. Porque pra mim, ir pro Brasil competir é uma viagem internacional, né? É tipo você ir pra França competir, tá ligado? Você, tudo que tem envolvido, né? Eu falei, tá, vou, então, continuar os Estados Unidos. O que que tem lá? WBFF. Você achou a WBFF? Sim, porque eu já acompanhava você, né? Já acompanhava o Renan, já tinha visto o vídeo seu fazendo pose e tudo mais. Você tinha o Felipe Marins também. Felipe Marins. E também fazia a WBFF. Eu falei, cara, da hora essa categoria, os caras tão fazendo, por que não tentar, né? Legal. Aí eu decidi tentar, mano, uma preparação. Aí fiz essa preparação e ganhei o Procard. Onde você foi? Foi no LA Pro. A gente competiu duas vezes. Já virou pro. Já virou pro, caraca. Foi na terceira, né? É, foi na terceira vez. Foi, foi. É o LA. O LA é um show grande, assim, na WBFF. LA é um dos lugares mais competitivos, né? Sim, cara. E, novamente, tava totalmente despretensioso ali, velho. Cheguei lá, tipo, vamos ver o que dá, né? E deu bom, graças a Deus.